Acho que este é o homem que vocês procuram. Torre em cara, mané! Eu tenho sim, um sonho sim, eu... Oh, chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu coração. Ah, para com isso, seu galã. Onde esse túnel vai dar? Aff! O que é isso? Abra isso logo! Ué, é feia! O quê? Não é não! Abra essa porta! Segura em pé! Você tem três segundos! Um... Dois... Três... Estamos vivendo felizes para sempre. É, estamos sim. Tchau!